HA! Comigo é o Maltono, aqui com vocês é..... RINCADOR PASPER! Sejam muito bem vindos a mais um fatástico episódio de FIFA, hoje vamos ter o quê? Mais um título que que quero almojar e que quero colocar da minha partilheid antes de terminar a minha carreira... HA! Mas antes disso tudo, vou-lhe falar doquê amiguinhos? Da primevera... A Playstation, na sua Playstation Store, está com as tão famosas Spring Sales. E tu não vais querer perder. Seis Ocas, promoção de primavera poupa até 75%. Vai estar até dia 28 de Abril. Por favor, não percas, porque aqui está aquele jogo que tu estavas à espera que baixaste preço. Ele está aqui. Seis Ocas, entrando, o que é que se destaca já? Ah, FIFA, a edição Standard, que normalmente custa R$ 109,90, está por R$ 29,39, Zez. Claro, Ghost of Tsushima, que normalmente é R$ 69,99 também, e está por R$ 39,89. Zez, é um jogo fantástico de mundo aberto. E se tu curtes esta cultura samurai e tudo mais, é brutal. Pá, e depois podes ver muitas mais coisas, Zez. O grande da Last of Us Part II em promoção, por R$ 30,09. Não podes perder. Red Dead Redemption, outro grande jogo em mundo aberto, por R$ 29,99. Zez, mas não é só isto. Olha aqui. Vais encontrar certamente aquele jogo que tu estavas à espera que baixasse de preço. E baixou agora, com a Spring Sales, da PlayStation Store. Passa já na tua PlayStation Store, velho. Estás à espera do quê, maluco? Bom, amiguinhos. Falando de carreira, falando de FIFA, cá estamos nós. Nada mais, nada menos. No episódio passado, começámos com um grande jogo. Fizemos o terceiro jogo consecutivo com uma nota 10. Vim a descobrir que estamos apenas a dois golos, atrás de João Félix, de nos tornarmos o melhor marcador. Entrei em obsessão no segundo jogo. Quis marcar, 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 marcar. Devia ter marcado. Tive três oportunidades. Dei uma ao João Félix e dei outra ao Griezmann. Nenhum deles fez nada. O resultado acabou aqui. A empate. E eu acabei por não marcar zero golos. Basicamente, João Félix não está a dois, agora está a três. É mais uma conquista que eu quero trazer até o final da época como o melhor marcador da liga. Será que vai ser possível? Não sei. Mas hoje vou arrefecer a cabeça e vou jogar para a equipa. Porquê? Porque eu quero esta taça no meu currículo. Vamos fazer tripleto a esta época. Campeonato. Que em princípio já está no papo. Estamos a 13 pontos. Super Copa. Já temos. E taça de Espanha também quero. Entretanto, tem que os campeões ficámos pelo caminho. Seleção. Fernando Santos nem quer saber de nós nunca calçamos. Ha! Bom, vamos estar naquele treininho fabuloso como o Rick São Jalvez. Eu ouvi tudo daquela maneira fantástica e absoluta. Rick, não entres em paranoia, por favor. E joga para a equipa, que é o que eu vou fazer, ok? Porque aqui não entra cá melhor marcadores. Nem entra nada. Aqui entra nada mais, nada menos do que vencermos. É o que eu quero. É vencer aqui. Bora. Vamos para o jogo, amiguinhos. Vamos ver o que é que vai dar. Vai ser um jogo muito complicado. Estamos completamente restaurados. Olha, o Militovich encosta ali. Eu não sei o que é que se passa com os treinadores. O Rafael Guerreiro, em vez de estar à esquerda, mete o Amai Campo. Mete o Militovich Savich à esquerda a perder 3 pontos. Eu não consigo perceber, meu, estes treinadores. Não consigo. É a mesma coisa que o Fernando Santos estão a meter a jogar na equipa. Também não consigo perceber. Olha para ele lá, dá toques. Vamos ver o que é que vai dar, Zéz. Vamos ver o que é que vai dar. Eu vou à procura da vitória. Não, eu vou jogar para a equipa. Vou fazer um dos melhores jogos de ser para jogar para a equipa, Zéz. Jogar para a equipa, jogar para a equipa. Ainda por cima vai ser no estádio do Santiago Bernabéu, Zéz. No estádio do Real Madrid. Sempre que isso tem que ser em Campo Neutro, não é? Bora equipa. Bora público. E olha o estádio dividido, Zéz. Matado do Atlético. Matado do Getafe. É mesmo bacana, Zéz. Vai ser um jogão daqueles. E o Getafe não vai dar fácil. Não vai dar fácil porque eles estão na final e eles também querem ganhar, não é? Bora. Vamos ver o que é que vai dar. Zéz, passamos por equipas, BDS. Ou não? Por acaso até tivemos um percurso relativamente fácil da minha opinião. Estou nervoso. Eu vou confessar que estou nervoso. Quero este título. Quero este título. Não dá nada. É incerto? Zéz, cuidado. Como é que as caixas aparecem ali os lados do disparo, meu? Estamos a brincar, equipe. Se a gente sofre, vou ter aqui 90 minutos para ter que crescer na parede, Zéz. Eu não quero perder. Eu não quero perder este texto de coisa. Não me digas que a Yava me vai fazer isso. Vá. E esse método? E esse método? Ele fez três gols nas últimas três partidas disputadas. Isso não é para qualquer um, não. Faz o teu nome, por favor. Faz o teu nome, Griezmann. Faz o teu nome, caraças! Porra, meu! Caraças, primeiro que passei um bocadinho da bola, pá! Vai ser, eu já... Este menudo é o mágico do, caraças. Este menudo é o mágico do, caraças. Este menudo é o mágico do, caraças. Este menudo, ele merece ser o melhor marcador do campeonato, não é, pá? E ele também é avançado, Zéz. Eu sou médio-direito, Zéz, porra. Convenhamos, eu sou médio-direito. Claro que é um título confortável. Claro que é, porra, de um título que eu queria ir para a carreira. Que eu não queria, Zéz. Mas, porra, Zéz, eu só sou médio-direito, meu. É? Eu só sou médio-direito, meu. O João Félix tem apenas mais dois golos que eu no campeonato. Ou três, ou quê? E é um avançado, meu. Eu sou médio-direito. Convenhamos, não é? Zéz, diz-me que está a gravar. Diz-me que está a gravar. Zéz, ah, ah, ah. Bora. Vai indo jogar. Não quis pôr em mim, né? Adiantei demasiado, Zéz. Adiantei demasiado, mas quis me livrar do defesa. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Avança, conduz numa boa. Não dá nada, incerto? Vira. Vem. Graças. O Guettafi está à procura, Zéz. O Guettafi está à procura, guys. Bateu por cima na área. Matou a jogada que era a procura. Não, pensavas que agora ias-lhe tirar a bola. Espera aí. Toca no Saúl. Griezmann. Não se sabe. Parece um jogador da segunda divisão, velho. Parece um jogador da segunda divisão este Griezmann. Sandro. Vem. Recuperam a posse da bola. É-te aqui que tu vais perder a bola, caralho, porra, velho. Vai. Eu bem tento furar, mas é uma barreira humana. É um puta de um talho com carne pendurada, Zé. É um talho, pá. Mas que talho que esta porra é? Não dá, Zé. O Griezmann não consegue fazer nada na puta nesta equipe. Está a porra do Soares no banco, Zé. Está a porra do Soares no banco, velho. Que nojo que isto me dá, Zé. Está a porra do Soares no banco para este Griezmann estar aqui a calçar e não faz nada, velho. O que é que este Griezmann veio fazer para esta equipe? É a pergunta que eu faço, pá. É a chance de contratar que eles vão descendo. Vem. Marcação esperta ligada. Corta o passe. Vem. Vem. Por calma, por calma, está o Zé. Por calma, está o Zé, Zé. Mais um título na carreira, Zé. Mais um título na carreira, meu Deus do céu. Da aparição das cuecas cansadas e sujas. Todas boladas, Zé. Bola no centro do gramado, vai. Saúl. Espera aqui. O que é isso? É? Eles vão trocando passes por ali. Ah, João. Porra, João. Porra, João. Tem boas brincas a dizer as negras, João. O que se especula muito é que o nome dele está cotado no Atlético Bilbao. Será que vai evitar? Seria uma contratação certeira. A gente só tem mesmo que aguardar para ver o que tem de zero nas histórias. 53 minutos para ganhar por 1 a 0, Zé. Calma. O Atlético de Madrid, até o momento, ficou muito pouco com a posse de bola. Mas vão ganhando a partida mesmo assim. É uma estratégia ris... Chegou para fazer! Oh! Escanteio marcado. Boa chance para ampliar o placar. Dava para fazer melhor, Zé, eu sei. Dava para fazer melhor. Dava para fazer melhor. O Griezmann ia ali entrar e ele não ia fazer nada, Zé. O merda do Griezmann não ia fazer nada, Zé. Não me mentiu. Fiquem com a EA TV, a casa do futebol ao vivo. A gente volta com mais uma cobertura para vocês. Vai, vai. Eu acho que o jogo vai ser muito disputado. Tenso, brigado no meio de golpes. Ah, Zé, meu Deus, Griezmann, não faz o filho do meio de um passo como deve ser este cara para adotar, Zé. Fora de jogo. Quando eu vi o fiscal de linha a demorar tempo para levantar o coisa... Ah, tinha sido logo ele antes de passar para o merda do Griezmann. Aí é um a zero, Ricardo, por favor. Um a zero, Zé. O que está-me a assustar é que eles vão empatar, Zé. Eles ainda têm tempo é para empatar. Tem campo, vai conduzindo. Tira, vai. Com corte. Com perigo. Com percas. Não pode perder a bola aí atrás. Marcos de Oriente. Tem que ser eu que pedir, senão. Saúl. Percas, meu. Milinkovic, Savic. Porta fechada, carimba. Que fake shot mais mal feito, meu. Que fake shot mais mal feito, pá. Daqui não passa. Eu estou com uma garra do caralho, pá. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. Tira. Escora a bola cruzada. Isso. Fechou? Uh. Feliz. Bem. Bem. Só mal gesto. Foi bem jogada, Zé. Esta foi muito bem jogada. Acho que é a primeira vez durante todos estes episódios de FIFA que eu vejo um defesa alvear a bola para a frente. Vê que não tem a opção de o que é que ele faz. Pum. Meu Deus. Até parece mentira, Zé. Agora, falta três minutos. Ajuda um bocadinho cá atrás agora. Já não vais marcar e não vais mesmo. Na insistência descendo para o ataque pode ser a última jogada. Quase, quase deu para eles. Corta a defesa. Minhoquiz, dá para fazer minhoquiz, caralho. O árbitro dá só mais um minuto de jogo. A zaga bloqueia. Não passa. Bloqueio de novo. Oi? Bloqueia, bloqueia mais uma. Acabou! A capa do Espânia tem seu apito final. Um grito de novo. Opa! Cláudio! Está lá do galho. Uma equipe que se mostrou consciente do que tinha que fazer. Que tinha, sim, a ambição de levar essa taça. E agora comemora no campo o resultado de um grande trabalho. Parabéns a todos por esse título. Festa em campo. Festa na arquibancada. Maravilha. A Copa da Espanha tem seu campeão e os jogadores seguem felizes. Acabamos de receber a taça. A sensação de anívio, de dever, de medo. Mete isso alto! Moçado! Mete isso alto! Moçado para a gente nos ouvir. É o que passa na cabeça do atleta nesses momentos. Vilani, fizeram um excelente trabalho até conquistar esse grande título. Aí o capitão para levantar a taça da Copa da Espanha. Maravilha. Foi esta época para o Atlético já está levantando taças. Maravilha. Foi esta época para o Atlético que já está levantando taças, meu. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Muito bem, Zé. Muito bem, meu. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, meu Deus. Uooooooooooooooooooooouuuu. Muito bem, Zé. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Mais um título na carreira, meu. Mais um título na carreira. Sabe o que é que faltava? Melhor marcador. Era Linza. Lindo, 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 lindo. Três cubos. Três taças nacionais ganhas. Taças continentais ganhas zero. Oito equipas da semana. Três jogadores do mês. Meu Deus. Meu Deus. Olha aqui. Super Copa vencedor. UEFA oitavos final. Copa de Espanha vencedor. Melhor em campo 20 vezes. Melhor em campo 20 vezes. Oito equipas da semana. Três jogadores do mês. Que monstro este chaval, Zé. Que monstro. Bom, vamos seguir. Vamos à procura. Pá, ouro sobre azul era fazer um hat-trickzinho agora. Era fazer um hat-trick, Zé. Era fazer um hat-trick agora. Era fazer um hat-trick de enxogo e igualar o João Félix com o melhor marcador, Zé. Era ouro sobre azul. Quantas, quantas coisas... Nós estamos com quantos pontos de diferença, Zé? 84, 85, 86, 87. Estamos com 10 pontos. 10 pontos equivale a 3 jogos. Nós vamos cantar o campeonato. Agora, se ganharmos este jogo, já vamos ser campeões, Zé. Vamos ser campeões. Ai, não. Pera. Já estavas a fazer uma festa do Carazes. Ih, tu és um... Por isso, calma. Ainda temos hipótese de ser o melhor marcador do campeonato. Bora. Próximo objetivo. Zé, se eu estava a pensar. Eu estava a pensar com vocês. Gonçalo, mete esta parte. Que é importante. Zé, zocas. Eu estava a pensar com vocês. Em vez de... Eu acabar... Com a série de FIFA. Ok? Porquê não fazer o seguinte? Já que GTA voltou ao canal com uma força gigante. E vocês estão a gostar tanto. Eu estou-me a divertir tanto. É um jogo que me permite gravar para o canal. Jogar com os membros do canal. Porquê que nós não fazemos o seguinte? No horário do meio-dia, começamos a trazer dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Dia sim trazemos FIFA. Dia não trazemos GTA. Dia sim trazemos FIFA. Dia não trazemos GTA. E o horário das 18 fica para séries de história. Isto, claro, até termos uma série de história forte. Vocês sabem que quando sai uma história de série forte, dois ou três dias só temos isso no canal, não é? Mas era uma ideia de trazer. E eu continuava a trazer mais uma época no Atlético de Madrid. FIFA. O que é que vocês acham? Não era mal pensado, na minha opinião? O que é que vocês acham? Eu assim até, por exemplo, eu normalmente quando me sento aqui para gravar dois dias, basicamente estava a gravar para quatro dias. Estava a gravar para o dia sim, para o dia não, não preciso e para o dia sim. Para estava a gravar. Gravava domingo para segunda e quarta. Despachava mais trabalho. Na terça-feira já gravava para sexta e para sábado. O que é que vocês acham? Dia sim, dia não. Não era boa ideia, amiguinho. Eu acho que era boa ideia. Não sei. Está na vossa mão, Zé. Bora. E assim não terminávamos a série. Víamos que conseguimos a Liga dos Campeões. Era bacana. Pá, porque eu gostava de ser, ver se toda a Liga dos Campeões. Aí era meu amor sobre azul. Zé, rebentem com o botãozinho do like neste episódio. Mas daquela maneira antiga mesmo. Pá, vão, dão like, vão confirmar se o like está dado. Rebentem mesmo. Olha, olha. Rebentem mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Para eu saber se vocês concordam. E assim, eu não termino agora esta série de FIFA e continuamos a série de FIFA. E em vez de trazer todos os dias, trago dia sim dia, não. O que é que vocês acham? Lozano, a posse agora é deles. Bem jogada. Que bem jogada. Que bem jogada. Pode fazer para... Que bem jogada. Que bem jogada. Eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir, guys. Eu acho que a gente vai conseguir. Que passe. Que passe. Eu não arriscava muito estes passos e agora estou a arriscar mais a pedir estes passos. Olha para este passe. Cá de trás. Mas eles também estão a jogar muito melhor. Eles agora também estão a jogar muito melhor. Mas muito melhor. A equipa está a jogar muito melhor. Bora. Vamos fazer um atrecozinho neste jogo. Vamos fazer um atrecozinho neste jogo ou um pókerzinho. Aí, Zé. A gente faz um póker neste jogo. Passamos já em frente ao João Félix. Bora. Zé, essa a minha ideia não é roubar gols ao João Félix. Que eu vou continuar a assistir quando for para assistir. Eu vou procurar em mais a posição do gol. Marcação esperta. Ligada. Corta o passe. Tipo isto. Bom. Bom passe pelo alto. Oito minutos. Dois gols. Um segundo. Está olhando firme para o wrestling. Será? A mim às vezes custa-me isto acontecer. Às vezes custa-me acontecer. Qual é que é a sensação daqueles que acompanham o canal há dois dias? Este filho da mãe já baixou a dificuldade. Zé. Por que é que a merda da IA não é consistente da porra do jogo? Mete uns jogos que estão difíceis e outros são fáceis. Zé. IA. Eu escolhi porra de lendário. Mete-se isto. É lendário para todos os jogos. Não é. Uns jogos em que eu acho que é o Real Madrid. Estou a dar aos 18 minutos de jogo. Estou a dar 3-0 ao Real Madrid. E depois do jogo a seguir contra o Tottenham. Não consigo fazer nada. Ai, Zé. Dá-me trigger de pacaraças esta IA. Ai, a dois golos. Meu Deus. Tu não vais fazer póker deste jogo. Ai, se eu faço póker deste jogo, tu acabas com a série. Eu desinstalo o jogo, Zé. Bora. Ai, era só marcar mais um igualava-se. Igualava-se o homem, Henrique. Igualava-se o homem. Bora. É tu? Bem jogado. O goleirão não paga para ver. Foi de soco na bola. Dá nada. Tira. Tira. Peta o pé. É só meter o pé, caralho. Prende a bola. Busca jogada. Vai. Bem jogado. Bora. Vai descendo. Vai descendo. Isso. 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 É só fazer. Tive de passar. Porque eu não sabia. Eu não sabia se ia dar gol, senão. Então, tive de passar. Mas também vi. Também vi que não era o João Félix. Confio. Para nós. Também vi que não era o João Félix. Mas se eu ter... Eu pensei. Vou rematar. O gajo vai defender. E a malta vai começar a dizer. Força. Também é o rico. Também não exageres. O que é que eu pensei? Toquezinho para o lado. Aí a Cádiz vai levar a goleada dos goleadas. Bora. Dois gols de boa assistência. E aí o Cádiz não joga nada. Olha a outra. Vai. 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 O João Félix marcou. Ai, meu Deus. Como é que estamos a chegar assim, meu? A equipa está com uma moral. Por que a gente chegou a tomar o Liga dos Campeões, meu? Não conseguimos aparecer em jogo. É a pergunta que eu faço, meu. E aí ele arriscou um belo chute colocado. E foi muito feliz, Milani. É, pá. Caraças, meu. Olha para isto, meu. 4 a 0, meus. 4 a 0. Coitado do... Ei, o Cádiz. Coitado, o Cádiz está bem-me todo desorientado. Ei. Ei. Até dá pena, zé. Saúl. Marcos Llorente. Chute bloqueado. Eu quero surpreendezas. Aparecerem em lugares onde não é normal eu o parecesse. Esse canteu cobrado. Atenção. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Queria surpreender, pá. Mas precisava de um... Que o defesa não caísse logo em cima de mim. Olha a chuva que cai para dificultar a vida da rapaziada, Caio. Quem é que sofre mais? Chuva? Olha a chuva. Chuva? Está a chuveira? Como assim está a chuveira? Sempre tem o risco de um kick e traiçoeiro. Mas é bom para quem bate bem de fora da área. Enfie a bola para correr. Quanto é difícil é estar o Black, zé. O Black fecha o gol. Protege. Usa bem o corpo. Isso. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Vai jogado. Ha, ha, ha. Vai jogado. Para fazer. Meu Deus. Não, Deus. Eu achei isso muito também. Eu achei isso muito também. Marcos Llorente. Não percas, meu. A bola para no meio do caminho. Ele é interceptado. Ah! Se não tem acabado o tempo, eu ia buscar aquela bola. Bora, 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 bora. Vamos buscar mais um golinho, Rick. Fazer aquele eletriczinho. Bora. Aquele eletriczinho. Bora, Rick. Bora, Rick. Bora, Rick. É um jogo que promete. Vilani, eu acho que a gente vai ter uma boa partida. Isso não dá, velho. Não dá. Tem que me afastar. Tem que me afastar. Quando é assim, é preferível abrir. João. João. Distribui, distribui bem. Mais um passe certo. Vai ganhando o campo. Ninguém vai lá. Ei, quando a equipe fica assim. Passa, Zazaga. Gool. Meu Deus. É tipo... É muito estúpido, não. O código de... É pai, não tem isso. Isso é tão dois defesas centrais em que estávamos avançado. Olha, olha. Não vai lá ninguém. Olha, olha. Pois quando vai lá com os dois, deixa o homem desmarcar-se. A finalização foi direta, no canto, ali pertinho. Agora imaginem se eu precisasse da vitória, né? Agora imaginem se eu precisasse da vitória, como é que era, né? Nossa programação do mundo da bola. Vai? Uma partida que promete muita emoção e bom futebol, Vilani. E o Atlético de Madrid vai pra cima. E o penalti? Caracas, chorar. Vamos numa esticada do Caracas, meu irmão. Para. Aí ia dizer, trupecei. Não foi. Fui o que trupecei. O João de Feliciano marca. Atenção, teve gol no Santiago Bernabeu. Então, Vilani foi o primeiro gol do Real Madrid. O placar agora é de 2 a 1, aos 28 minutos do segundo tempo. É isso, valeu. Bora, cruzada pra trás. Bloqueia, bloqueia bem. Ei. Apita o árbitro, é pênalti. Falha da defesa e a chance de ampliar. Será? Sim. O João Félix não tá aí, cara. Se não for eu vou marcar, quem é? Estou farto de treinar penaltis livres. Principalmente, tem que marcar, né? Não sou eu. Tudo bem, tudo bem. Não sou eu, não sou eu. Tudo bem, tudo bem. Não sou eu, não sou eu, Zé. Não sou eu, não sou eu, Zé. Não tenho problema. O que você vê, mano? Estou farto de treinar livros. Farto de treinar penaltis. Vá. Isso, bora. Um pouquinho mais. Tem que ser o João a pôr estes lances, tem que ser o João, Zé. Tem que ser o João a pôr estes lances. O João é que consegue pôr sempre bem. E a rede balançou em Madrid, no Santiago Bernabeu. Vilenio é o terceiro gol do Barcelona. Chegou nele, olha o perigo. Vamos lá, Diz. É trico, olha ali. É trico. É trico. Depois vinha a bola ir para ali. E eu disse, não, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir. Mas não percas a profundidade. Não percas a profundidade porque ele vai pôr a bola. Isso deu tudo. Aquelas raiz de segundos eu vou pensar nisso tudo. Vou pedir. Mas não percas a profundidade porque ele vai pôr o guarda-redes. E aí ficou fácil, Vilenio foi só tocar de lado. A defesa não pode deixar dois jogadores sozinhos assim. Nice. Mais um e-trickzinho para a carreira. Bora. O Atlético de Madrid vai chegando. Já estava estourado. Via-se. Mesmo ele ocorrer e tudo. Via-se que ele já está estourado. Podia-se ter tentado fazer alguma coisa. Eu acho que dava. Na minha opinião, eu acho que dava. Eu acho que até dava. Se eu tenho justado, em vez de continuar, naquele momento que eu estava enfrentando a Liza, sou... BOOM! Do pé esquerdo. O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje. Foi uma atuação realmente muito sólida. Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje. Vamos ver como é que estamos em termos de... De golos relativamente ao Félix. Vai ser uma disputa mesmo até o final do campeonato entre os dois. Só que o único problema é que o Félix depende de mim para marcar. E eu também dependo dele. Se pensamos bem, eu também dependo dele. My God. Muito bom, Zé. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Aia. Falhámos zero passes. Falhámos zero passes, mano. Zero passes. Onde é que se vê? Desempenho. Acho que é aqui, né? Olha ali. Zero passes falhados. Curtos, médios ou longos. Meu Deus do céu. Que jogador, Zé. Este jogador mete nojo, meu. Do ver jogar. Mete nojo. Aia. Meu Deus do céu. Como assim? Só faltava o programa não estar a gravar. Era mesmo isso que só faltava. Vamos apanhar aqui em Barcelona. É. É Barcelona, meu. É para passar a ferra. E conseguimos concretizar. Até parece mentira. 9.0. 9 oportunidades. Gol e 5. Conseguimos concretizar. Até parece mentira, Zé. Agora baixou para 7 e meio. Vamos ver. Não faz sentido isso. Mas tudo bem. Caga-te nisso. Olha aí. Estamos a 1, Zé. Estamos a 1, meu. A 1. Como é que eu com o E-Trick não me consegui chegar perto? Será que conta golos? Será que conta golos na taça? Eu acho que conta. E acho que foi ele a marcar para a taça ou não. Já não me recordo. Deixa-me lá ver como é que estamos aqui. Isto é o quê? Ah, assistências sou o rei, Zé. Olhem aqui. Assistências sou o rei. Assistências não há pai para mim, meu. S. GOLOS DEFERIDOS. Oh, Black. Ah, o guarda-redes com menos golos de feridos. É isso? Oh, jogos sem golos de feridos. Será? 22 jogos sem golos de feridos. De 32 até 22 sem golos de feridos. Cartões amarelos. Eu apareço aqui? Não, não apareço. Graças a Deus, não é? Aliás, nem ninguém da nossa equipa. Cartões vermelhos. Três cartões. O Porto Real Sociedades. As carassas. Super Copa Mercadores. Dois golos. Assistências Griezmann. Na Copa de Espanha. Aí, na Copa que foi pena. Isto é aqui? Espera. Não, não, não. Não é aqui. Espera. Já trocaste tudo. Ah, o Félix. O Félix tem quatro golos. Eu só tenho dois golitos. Pá mal, também não podes. Não podes querer tudo, é, Ricsão? Né? Taça amigável. Rico Fazeres. O Efe, Sterling. O Bruno Fernandes com oito golos. Caraças. Seguido o Lukaku, quem? Rico Fazeres. Olha ali. Cinco golos para as Champions, Zé. Ah, em sexto. Agora imagina se tivesse continuado. Qualificação para a cena. André Silva em primeiro lugar. Renato Sanches e João Félix. Meu Deus. Bom, vocês acham que espero que tenham gostado. Não se esqueçam desse lado de rebentar com aquele botãozinho. daquela... Gravar isto. Gravar porque as coisas estão a correr tão bem que é gravar já, Zé. Esqueçam de rebentar com aquele botãozinho do like daquela forma maravilhosa. Grande obrigado a ti, a todos vocês, pelo Magnífica Poisas. Até à próxima e... Põe! Obrigado! Fiquem bem, amigos! Fiquem bem, amigos!